Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se chama ele de mulher Se é pra dançar porro Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro? Se é pra dançar porro Se é pra dançar porro Se é pra dançar porro, que é pra dançar porro Love, love, love com você, meu amor Eu quero essa love, love, love com você Eu quero essa love, 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 love com você, meu amor Eu quero essa love, love, love com você Vai no porral! Sem pressão por zero, viva! A CIDADE NO BRASIL 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 ARROW A CIDADE NO BRASIL 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 Bicho na boca, muito jeito de olhar Menina, que coxa louca Pra que melhor ver as meninas no forró? Pra que melhor swing em desenho suor? Pra que melhor ver as meninas no forró? Pra que melhor swing em desenho suor? Vem cheirosinha, vem lantazinha Vem danadinha, vem caradinha Vem cheirosinha, vem bonitinha Vem danadinha, vem caradinha O forró daqui é assim Pra você é melhor pra mim Só o danço que ele quer Pro forró daqui é assim Pra você é melhor pra mim Só o danço que ele quer Se esforró, siga bárbaro, sábado, sábado Eu sou de clarear Você diz que linda, menina, beijo na boca O teu jeito se olhar, menina, que coisa louca Você diz que linda, menina, beijo na boca O teu jeito se olhar, menina, que coisa louca Pra quem é melhor ver as meninas no forró? E pra quem é melhor sangue e desenha o suor? Pra quem é melhor ver as meninas no forró? E pra quem é melhor sangue e desenha o suor? E claradinha, bem cheirosinha, bem bonitinha E claradinha, bem cheirosinha Bem bonitinha, bem gostosinha E cheirosinha O forró daqui é assim Bom pra você, melhor pra mim Só uma dança quem não quer O forró daqui é assim Bom pra você, melhor pra mim Só uma dança quem não quer 1-99-339-103 Vou falar com a Anjão Sofa Se forró chega a bárbara, só abraçar Deve clarear Se forró chega a bárbara, só abraçar Deve clarear Se forró chega a bárbara, só abraçar Deve clarear Se forró chega a bárbara, só abraçar Vai no forró Pressão forcer ao vivo Para Barujás e vai para a galera do Timon Show Bota é essa que agita a multidão É a pressão corrosilha É a melhor do Moranhão Há muito tempo que eu escuto por aí Que o viseiro dessa banda faz o povo sacudir Que banda é essa que agita a multidão É a pressão corrosilha É a melhor do Moranhão Há muito tempo que eu escuto por aí Que o viseiro dessa banda faz o povo sacudir Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Essa pressão corrosilha Corrosilha do Tava Lu Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Uma pressão corrosilha Corrosilha do Tava Lu Que banda é essa que agita a multidão É a pressão corrosilha É a melhor do Moranhão Há muito tempo que eu escuto por aí Que o viseiro dessa banda faz o povo sacudir Que banda é essa que agita a multidão É a pressão corrosilha É a melhor do Moranhão Há muito tempo que eu escuto por aí Que o viseiro dessa banda faz o povo sacudir Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Essa pressão corrosilha Corrosilha do Tava Lu Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Essa pressão corrosilha O povo da Valor Quem foi que disse Que eu não ia aparecer Agora que eu moro Tá aí pra você ver O viseirão Cada vez fica melhor Viseirão pra todo lado É uma lapada de cor Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Essa pressão corrosilha É a pressão corrosilha O povo da Valor Essa banda vai tocar Essa banda já tocou Essa pressão corrosilha O povo da Valor Essa banda vai tocar Essa pressão corrosilha Essa pressão corrosilha Essa pressão corrosilha Seu povo da Valor Essa banda vai tocar Essa banda já tocou É a pressão corrosilha De batões Vou falar Valor Meu irmão Isso é ao vivo Vai dar essa forró Isso é pressão corrosilha Isso é pressão corrosilha Vivaço, menino Chega pra cá pra conferir que tem muito forró Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei o meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Essa ingratidão Que você me fez Mas se for por amor Eu faço outra vez Eu te dei o meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Essa ingratidão Que você me fez Mas se for por amor Eu faço outra vez Morado no estúdio Gravando tudo ao vivo Transcelino Variedades Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Que linda mulher Eu não sei o que faço Mas eu te dei o meu amor Eu não sei o que faço Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Essa ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu faço outra vez Não sei o que você me fez Eu faço outra vez Música Eu quero sempre estar perto de você Não, não vou se deixar, quero ser você Eu quero sempre estar perto de você Ei, 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 ei Não, não vou se deixar, quero ser você Ei, ei, ei Catinha, mina, bola, mina, mão Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Catinha, mina, bola, mina, mão Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Eu quero sempre estar perto de você Ei, 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 ei Não, não vou se deixar, quero ser você Ei, 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 ei Eu quero sempre estar perto de você Ei, 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 ei Não, não vou se deixar, quero ser você Ei, 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 ei Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Catinha, mina, bola, mina, mora Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Catinha, mina, bola, mina, mora Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Catinha, mina, bola, mina, mora Me fez, me dá, fora, me enrola, não quero mais não Se liga na parada, não dá mais essa jogada Diz que tudo e não é nada Catinha, mina, bola, mina, mora Arrocha no forró, repressão, bola, geral, me enrola Para trás do estúdio, meu velho Só lembrando, só lembrando Em qualquer lugar você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Se chego na festa e você está Esparar Esparar logo o coração Com o teu corpinho A balançar É uma loucura É um desão Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Em qualquer lugar você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Para do forró Isso é pressão, vou zerar o vivo Deixa o dinheiro Para que não seja claro Isso é para você, Aracoxi Isso é pressão, vou zerar o vivaço Só na pisadinha Chega pra cá, chega pra cá Mas hoje eu tô com medo Tô com medo sim Só noite eu sonhei Pegando um gatinho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Só noite eu sonhei Carrago com gatinho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Só noite eu sonhei Pegando um gatinho Hoje eu tô solteiro Eu tô solteiro sim Só noite eu sonhei Pegando um gatinho Vou pegar um gatinho Pegando um gatinho O meu amor não faz assim 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 Vem cá O meu amor não faz assim Menina porroseira Vem dançar a noite inteira Aqui nesse gigado Vem dançar a noite inteira Aqui nesse gigado Vem dançar a noite inteira Aqui nesse gigado Vem dançar a noite inteira 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 Vem dançar 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 A solteirona tá aí E quando chega na festa E chama logo a atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração E quando chega na festa E chama logo a atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração Vem, 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 vem Bora! E vem dançar, vem curtir Vem, 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 vem A solteirona tá aí Baixa no forró Sembra ação não Viva! Para matões, para matões Sembra a dança A solteirona A solteirona chegou A solteirona é gostosa A solteirona é amor A solteirona tá aí A solteirona chegou A solteirona é gostosa A solteirona é amor Vem, 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 vem E me dançar, vem curtir Vem, 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 vem A solteirona é gostosa A solteirona tá aí Vem, 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 vem E me dançar, vem curtir Vem, 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 vem A solteirona tá aí E quando chega na festa E chama logo a atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração E quando chega na festa E chama logo a atenção E com o seu rebolado Mexe com meu coração Vem, 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 vem E me dançar, vem curtir Vem, 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 vem A solteirona tá aí Vem, 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 vem E me dançar, vem curtir Vem, 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 vem A solteirona tá aí Show! Chegou Sobre a ação, voceira, viva Vai do bem Sai, vai, sai, vai Eu tô nem aí, tô nem aí Eu quero nascer, quero me divertir Tô nem aí, tô nem aí Eu quero nascer, tu quer Eu fui virar bicho do mar Pra comer você, Tonico, é o meu primeiro padinho Com a minha primeira padinho Eu vou virar bicho do mar Pra pegar só as gostosinhas Pega elas não padinho Eu vou virar bicho do mar Pra pegar só as novinhas Pega não padinho Pega não padinho Eu vou virar bicho do mar Pra pegar só as bichinhas Pega elas primeiro padinho Pega elas primeiro padinho Macupeiro, 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 macupeiro Macupeiro, 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 macupeiro Eu tô nem aí, vem aí Eu tô nem aí, tô nem aí Fala o que você é claro, bachando fora Esse abração monzano no porró Meu amigo Júnior, Júnior e seu Joaquim, que abraço É de Timão, show Eu tô nem aí, tô nem aí Eu quero não saber, quero me divertir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu quero não saber Eu tô nem aí, tô nem aí Eu quero não saber, quero me divertir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu quero não saber Eu vou virar bicho do mato, pra comer você, tô de comer elas, não parei, comer elas, não parei Eu vou virar bicho do mato, pra pegar só as meninas, pega elas sim, parei, pega elas sim, parei Eu vou virar bicho do mato, pra deixar o bichão passar, pega eles, não parei, pega eles, não parei Eu vou virar bicho do mato, pra pegar só as voceiras, pega elas sim, parei, pega elas sim, parei Macupeiro, cumpero, macupeiro, Macupeiro, Macupeiro Tomando aí se passou já foi Eu to dee aí, to dee aí, to querendo saber por que O céu viva, ao vivo! O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vai que? Chora com a gente vai que?